Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa desta semana. Conosco temos hoje Vladimir Feliz, que foi vereador da Câmara do Porto entre 2007 e 2013, tendo sido vice-presidente da autarquia nos últimos dois anos desse período. E que agora pretende regressar aos passos do Conselho, mas para liderar a segunda maior cidade portuguesa. Apontado por Rui Rio como um homem confiável que conhece bem a cidade e a Câmara do Porto, o engenheiro de 47 anos irá explicar os seus objetivos numa entrevista conduzida por mim, Leonardo Ralha, e pelo jornalista António Freitas de Sousa. Boa tarde, engenheiro Vladimir Feliz, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sendo certo que se candidata para trazer mudança à cidade, reconhece alguma ou algumas áreas em que o Porto esteja melhor do que estava há oito anos? Boa tarde, obrigado por esta oportunidade. Acima de tudo dizer que o Porto precisa de retomar a sua dinâmica transformadora, empreendedora e reformadora, que foi perdendo ao longo dos últimos oito anos. O Porto acomodou-se, perdeu oportunidades, e tendo partido de uma base instalada muito segura e robusta, com contas em ordem, com casa arrumada, com uma dinâmica económica de médio e longo prazo muito interessante, onde vinha de um reconhecimento com o melhor destino turístico em 2012, o Porto não soube aproveitar o momento para ser disruptivo, para se transformar e para ocupar o seu lugar, um lugar que sempre foi seu, de farol, da região e do país em muitas áreas de transformação. E essas áreas são diversas no relacionamento com o cidadão, onde o Porto foi pioneiro na altura do primeiro mandato de Rui Rio, quando transformou claramente o relacionamento com o cidadão, com a criação do gabinete do munícipe, em que num único ponto de atendimento se entrou todos os serviços da cidade, estamos a falar em 2004, portanto há muito tempo atrás, onde ainda hoje se discute muitas vezes modelos de relacionamento com o cidadão, e onde toda essa lógica de relacionamento transformadora evoluiu também para a lógica digital, já nos últimos mandatos de Rui Rio, onde eu tive o prazer de colaborar, como seja o balcão de atendimento virtual ou o call center do município. E tudo isto assenta em eixos muito sólidos da cidade. As prioridades, bem nos lembramos, era a reabilitação da baixa, a coesão social e a mobilidade, e uma coesão que não se faz só por atirar dinheiro para os problemas, mas por criar uma lógica sustentada e do longo prazo. E é isso que hoje sentimos que falta ao Porto, naquilo que é a reabilitação de outras áreas da cidade, que estagnou e não criou a dinâmica e a velocidade cruzante precisava, na questão da coesão social, onde assistimos, mesmo no período pré-pandémico, ao regresso dos sem-abrigo e da tóxica dependência às ruas da cidade, na questão da mobilidade, onde o Porto, por exemplo, foi reconhecido este ano, pelo estudo da TomTom, como a prior cidade da Península Ibérica em termos de mobilidade. E quando este era um problema já resolvido, sentimos que é muito importante voltar para criar um porto mais amigo dos portugueses, mais fácil para quem cá vive, e mais orientado àqueles que cá vivem, porque são uma cidade que é boa para viver, é boa para estudar, é boa para trabalhar, é boa para investir ou para visitar. E não encontra nada que possa aproveitar, caso seja eleito, destes últimos dois mandatos de Rui Moreira? Eu aproveitarei sempre tudo, é a minha forma de estar na vida. Aliás, eu acho que aqui o que se tentou nestes últimos oito anos foi reescrever a história. E se há coisa que eu faço a todos os fítios onde chego, nomeadamente na minha vida profissional, é pegar no que está feito e construir em cima disso e acrescentar valor ao que está feito. E, portanto, esse é o desafio que temos. O Porto é uma cidade magnífica, dá muitas décadas atrás, não é de agora. É uma cidade onde nós portuenses adoramos viver. E, portanto, eu aproveitarei muito daquilo que está feito. Aquilo que lhe digo é que o que está feito hoje podia ter sido muito mais e melhor e muito mais transformador e afirmador do Porto e naquilo que são as verdadeiras necessidades e especificidades dos portuenses. Isto é, nós construímos um Porto muito voltado para fora e essa dinâmica turística foi mantida e dinamizada e cresceu, obviamente, mas esquecemos de olhar para os que cá estão e nós temos que evitar, sendo o turismo determinante para o futuro da cidade e do país, temos que diversificar essa oferta, não podemos depender unicamente deste setor e temos que olhar para o turismo de forma a que os portuenses o revejam como algo positivo para a cidade, para evitarmos o que aconteceu noutras cidades, como Florença, como Barcelona, onde o turismo passou a ser visto pelos locais como algo negativo, quer intrusivo nas suas vidas. Portanto, temos que equilibrar, temos que regular para que todos tenhamos uma vida mais harmoniosa e mais qualidade de vida na cidade. Falando em locais, o Porto perde população desde os anos 80. É um fenómeno reversível ou é inelutável que assim continue a acontecer? É um desafio que temos, é um desafio tremendo, isso é verdade, o Porto tem perdido população, tem muito a ver também com a sua limitação geográfica em termos de território, mas há aqui um grande desafio que o próximo executivo camarário terá, que é o de reter os jovens portuenses, que hoje quando procuram casa têm que sair do Porto, e reter a classe média construindo aqui e encontrando soluções de habitação a custo controlado. Nós assistimos a um fenómeno muito curioso no Porto. Nós nos últimos anos assistimos a uma densificação da cidade, com muita construção em altura, e assistimos ao mesmo tempo a uma diminuição da população, o que mostra que a cidade não está a ser construída verdadeiramente para os portuenses, mas sim para aqueles que por cá vão passando. Sentimos que hoje o Porto é também uma cidade de extremos, isto é, temos pessoas das classes médias muito favorecidas e pessoas das classes mais favorecidas. E, portanto, é importante encontrar aqui, no médio e longo prazo, soluções capazes de reter os jovens portuenses que querem sair de casa dos pais e iniciar a sua vida de forma independente, e ao mesmo tempo conseguir reter a classe média que muitas vezes é empurrada para fora da cidade porque não tem soluções a custos suportáveis pelos portuenses e pelos trabalhadores portugueses, digamos assim. De alguma forma isso seria um pouco, Sr. Engenheiro, a quadratura do círculo, não é? Uma vez que parece ser mais ou menos impraticável que o Porto seja ao mesmo tempo chamadora de gente jovem para o seu interior e, por outro, ser também chamadora do turismo. Eu sei que o Sr. Engenheiro tem razão nessa questão que colocou, de que os portuenses estão um pouco, estavam há um ano atrás, um pouco fartos do excesso de turismo, mas o certo é que, por outro lado, foi também o turismo, claramente, que de alguma forma salvou as finanças da região, não é? Sim, sem dúvida. Eu disse isso mesmo. O turismo foi extremamente importante para enfrentarmos a crise de há uns anos atrás e esse deve continuar a ser um investimento da cidade, longe de estarmos contra algo que é transformador e um ativo importante da cidade. O que entendemos é que, quando o turismo começa a ganhar tração e uma preponderância tal que é intrusivo na vida das pessoas, nós temos que encontrar mecanismos de regulação. E dou-lhe um exemplo muito simples. Neste período pandémico, nós assistimos ao abandono do centro da cidade, porque a procura do alojamento local e dos restaurantes e bares existentes no centro da cidade acabaram por esvaziar a cidade de forma natural. O que acontece é que essa oferta, que poderia ter uma dinâmica, se tivesse, por exemplo, na mão de mais portuenses e menos de grandes fundos, que poderia, por exemplo, ser orientada para os estudantes universitários, que são uma população muito significativa da cidade. E, portanto, este fenómeno da pandemia obriga-nos a reconverter as cidades. E nós temos que ter a agilidade suficiente para, daqui para a frente, neste e noutros momentos, conseguirmos ajudar os agentes económicos, nomeadamente aqueles que não têm tanta capacidade de investimento, aqueles que têm um investimento, recuperaram um prédio familiar e montaram um alojamento local, para que eles próprios possam facilmente colocar essa oferta junto da população estudantil ou de outra, de profissionais que se tenham que fixar aqui temporariamente. E, portanto, o modelo de gestão futuro exige, acima de tudo, atenção à cidade, atenção aos portuenses, atenção à regulação daquilo que é o construir cidade. A dinâmica, quando se está a construir, não pode ser travada, e defendo isso em muitos momentos, mas há um momento em que percebemos que essa dinâmica está a ser intrusiva na vida das pessoas, na qualidade de vida de quem cá vive, e é importante tomar medidas para que essa mesma dinâmica turística não seja agressiva para os moradores da cidade. Claro, falou duas vezes, pelo menos na questão dos estudantes, que vivem no Porto, oriundos, muitos deles do estrangeiro, muitos deles também vindos de outros locais do Norte, e a Universidade do Porto tem, de alguma maneira, feito um statement relativamente às startups e aos spin-offs oriundos da Universidade, de uma forma muito particular, nomeadamente nas áreas tecnológicas e digitais. parece-lhe que era interessante utilizar, diga-lhe entre aspas, esta força e este dinamismo da academia numa lógica de cluster para a própria cidade. É fundamental. Eu diria que a Universidade é um dos ativos fortes da cidade, e digamos, a Câmara e a cidade não podem viver de costas voltadas, a cidade tem que saber aproveitar o potencial da cidade, e uma das nossas linhas de atuação forte será a capacitação da população. A capacitação da cidade, capacitação da população, das novas gerações para as competências do futuro, da população ativa para estas mesmas competências do futuro, mas para a reconversão decorrente da alteração que o tecido econômico sofrerá com esta questão pandémica, é preciso reconverter as pessoas possivelmente para a área dos cuidados, para a área da saúde, para a área do digital, no sentido de as reposicionar de setores que perderam tração, ao mesmo tempo trabalhar o envelhecimento ativo e trabalhar a rede de cuidados. Mas os cuidados irem mais à frente, voltava aqui à capacitação. Nesta capacitação é preciso aproveitar o potencial académico da cidade e pô-lo ao serviço dos portugueses, e também usar esta capacidade como transacionável para exportar conhecimento, formarmos pessoas que possamos depois exportar para o mundo, ou reter cá muitas delas também. E, portanto, é importante subir aqui também a idade média de permanência na universidade, e com isto não digo prolongar a permanência dos estudantes normais, mas atrair a população ativa de volta à faculdade para que reforce as suas competências. E só assim podemos responder a um mundo cada vez mais ágil e mais exigente. Trabalhar a formação de banda larga numa base muito forte, nas ciências, nas engenharias, nas matemáticas, nas artes, nas tecnologias, e depois ir afunilando em função daquelas que são as necessidades do mercado, aquelas que são as aptidões das pessoas e os percursos profissionais das pessoas. Ao mesmo tempo, aproveitar a capacidade instalada na cidade que vai referir. Nós temos conhecimento de instalado, temos escolas de referência na engenharia, na medicina, na arquitetura, e temos que apostar em verticais de especialização, e o cluster da saúde apresentou-se ao país como um cluster capaz de responder a situações de crise de forma eficaz. Já vinha da era pré-pandémica, a capacidade organizacional do sistema, as competências implementadas na cidade, na área da saúde, podem ser um dos faróis de referência para projetarmos o porto no país e no mundo, e para isso é preciso ajudar a criar condições para que fixemos startups de grande valor acrescentado, que surjam não só da universidade, mas que possam também ser atraídas internacionalmente, quer pela fixação de empreendedores que encontram o porto como local para se fixar, e os trabalhadores nómadas com a pandemia tornaram-se cada vez mais uma realidade, e portanto hoje muitos destes empreendedores podem encontrar o local para morar onde se sentirem melhor, e nós não temos dúvida que o porto é um local com enorme potencial para fixar quadros de alto valor acrescentado e entidades de alto valor acrescentado. Sinto também que estes pequenos investimentos, estes investimentos de semente e estas startups podem ser, acima de tudo, bem mais, criar um efeito de arrasto maior do que muitas vezes os grandes investimentos que fixamos no país, e se conseguimos criar um ecossistema, não só no porto, nós temos que olhar o porto como farol da região, que começa em Vila Real, que vai a Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, e criar aqui um grande centro de conhecimento diversificado, com zonas de especialização muito fortes, que tirem o melhor de cada um, que trabalhem em rede e que projetem a região e o país para o mundo. Tenho algumas dúvidas que as pequenas cidades a norte e a leste do Porto o acompanhem nessa motivação, até porque eu recordo-lhe que as academias de cada uma destas cidades são tremendamente concorrenciais entre umas e outras. Mas podemos ser complementares, eu gosto de usar muito uma palavra que é a competição, e o porto não se quer substituir a ninguém, o porto quer trabalhar em rede, porque ao ocuparmos o espaço de outros, estamos a destruir valor nacional e regional. E se olharmos para a zona de Vila Real, com uma forte especialização na área do vinho, da agricultura, da tecnologia aplicada a estes setores, do vinho nas escolas de engenharia, na nanotecnologia, no porto, na saúde, nas engenharias, na arquitetura, em Coimbra também, na medicina, Aveiro nas telecomunicações e eletrónica, não quer dizer que nós tenhamos que estar sempre juntos, mas podemos ter estratégias alinhadas de promoção e desenvolvimento de conhecimento que nos ajudem a criar este efeito de escala que muitas vezes falta ao tecido nacional para se afirmar no contexto global. E da minha parte, é assim que eu sei trabalhar, habituei-me desde sempre na minha vida profissional a trabalhar em rede, eu uso a palavra que um grande amigo meu usava, o Deus Vasconcelos, que era, nós somos o que partilhamos, e eu acho que se os territórios souberem partilhar e competir, o efeito de escala que daqui pode surgir é muito mais forte para todos, e eu noto, eu digo, e tenho reunido com muitas universidades, com muitas faculdades, com muitas forças vivas da cidade, que sentem também esta urgência, as queridas muitas vezes trazem este sentimento de agregação e de trabalho em rede, às vezes dividem-nos, mas muitas vezes o menos. E eu acho que as novas lideranças também que olham não só para Portugal, mas para o mundo, nestas academias, vão nos ajudar a construir rede. Mas aqui o município é um facilitador, é um influenciador e é um promotor, não se quer sobrepor àqueles que têm a sua autonomia, queremos é ajudá-los a serem maiores. Falou em rede, colocava-lhe uma questão um pouco mais particular, que não tem nada a ver. Está confortável com o aumento da rede do metro do Porto que está previsto? E perguntava-lhe também que opinião tem sobre a nova ponte sobre o Douro, que está a ser projetada, prevista, para ficar a uns poucos metros, não sei muito bem quantos, mas poucos, da ponte da Rábida. Acima de tudo eu acho que o Porto, e como eu disse no início da nossa conversa, o Porto tem um sistema de mobilidade que em muitas das suas vertentes está obsoleto, não está orientado àquilo que as cidades contemporâneas exigem, acima de tudo naquilo que é a multimobilidade. O Porto é muito olhado do ponto de vista, muito focado no metro e no autocarro, olha muito pouco para a mobilidade ativa, também por uma questão de geografia, mas para outras lógicas de mobilidade complementares aos sistemas centrais de mobilidade. A questão do metro é essencial que seja olhada, não como uma rede única, mas de forma complementar à rede tradicional de autocarro, ao atual metrobus que se vai falar e que muitas vezes me parece divergir daquilo que é o plano que existe para a rede metro, mas acima de tudo de formas de mobilidade mais sustentável, que passam pelas lógicas de sharing, de posse partilhada, que cada vez mais vemos por esse mundo fora, e tudo isto tem que ser visto de uma forma regulada, centralizada, e existente num único ambiente de mobilidade na cidade. Nós olhamos, por exemplo, e os meus últimos anos foram muito voltados para esses temas, nós olhamos, por exemplo, a dois modelos disparos, o modelo de Cascais que foi centrado numa plataforma única de mobilidade, que concentra todos os verticais de mobilidade do território, e oferece ao cidadão um mix que ele pode escolher em função das suas necessidades, do seu conforto, da sua conveniência, do tempo, e das emissões produzidas nessa viagem. Olhamos para Lisboa em que permitiu uma lógica mais liberal, em que os operadores, nomeadamente os complementares, se puderam instalar na cidade sem obedecer a um sistema único de mobilidade que fosse, digamos, convergente e multimodal e evitasse as redundâncias. E é isso que o Porto tem que olhar. O Porto tem que olhar para um sistema de mobilidade, que olhe para a sua geografia, para a capilaridade da rede existente, porque nós temos sempre que olhar para o que existe para projetar o futuro, e que crie as complementaridades necessárias à cidade. A mim parece-me que a zona ocidental, nomeadamente a zona do Campo Alegre, a zona que liga a Praça do Império à Praça da Galiza, porque quem é do Porto conhece bem esta realidade, vai ficar possivelmente debilitada ao nível daquilo que é o serviço público de transporte. E a nova linha, do meu ponto de vista, e é uma situação que estamos a analisar, mas teremos aqui também alguns projetos de mobilidade alternativos para apresentar a breve prazo, é uma linha que serve muito mais Gaia do que serve o Porto. E entra no Porto, numa zona já de si muito densificada, que a meu ver vai prejudicar o plano de expansão da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, por exemplo, que vai entrar num canal que eu tenho dúvidas de, digamos, do impacto visual que o mesmo vai ter, e do próprio impacto da própria ponte, que eu me lembro, em 2013 as pontes foram uma bandeira de divergência entre muitos dos projetos autárquicos que foram a jogo. E digamos que só nestes oito anos já ouvimos falar de duas novas pontes sobre o Douro. E, portanto, mais do que pontes, nós temos que olhar para um sistema de mobilidade que reduza o tráfego viário, e o tráfego viário não se reduz por estreitarmos as vias, que é o que tem sido feito muitas vezes, não se melhora por invadirmos a cidade de Compinos, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, e há aqui uma equação que não funciona. Quando nós densificamos em altura e quando estreitamos as vias, algo vai correr mal, porque se mora mais gente e passam menos veículos, a coisa vai entupir em algum lado. E, portanto, a nossa preocupação vai muito mais por equilibrar a cidade onde ela já está densificada, identificar zonas de crescimento que possam ter planos de promenor e de expansão específicos para essas zonas da cidade, e olhar para a rede instalada e trabalhar as complementaridades devidas, com soluções de metro, o metro exige um grande investimento, de BRT, que me parece uma solução muito interessante, e com o crescimento gradual das soluções autónomas de mobilidade, nós podemos criar canais dedicados também em zonas específicas da cidade, e, portanto, o desafio está em olhar para a cidade, desenhar o modelo de mobilidade futura adequado àquelas que são as necessidades de uma cidade contemporânea. Eu ia-lhe perguntar, já que estamos a falar em mobilidade, uma coisa em que normalmente o Porto tem uma relação complicada com a TAP. Tem acontecido ao longo das décadas haver grandes divergências entre a Câmara do Porto e a administração da transportadora aérea. O que sabe sobre os planos da TAP para o aeroporto de Sá Carneiro tranquiliza? Nada, nada, mas penso que esse é um dos problemas do Porto atual, a capacidade de influenciar e negociar com os stakeholders aquilo que são as necessidades da cidade. Não é por nós termos uma opinião constante nos mídia que os decisores vão mudar a sua opinião, é por nos sentarmos à mesa com quem tem que decidir e argumentar e negociar aquelas que são as necessidades do território. Eu chamo a atenção, ao longo deste tempo nós temos ouvido o Presidente da Câmara falar muito daquilo que é a sua preocupação com a TAP. Vimos até escrever um livro chamado Caixa Negra, mas o que vimos depois foi o aeroporto do Porto num buraco negro. E, portanto, o que sentimos é que é preciso, mais do que criar ruído na comunicação e na população, fazendo parecer que estamos muito preocupados, sentarmos juntos quem pode decidir e negociar aquilo que é necessário para que o aeroporto do Porto possa ser um verdadeiro hub de ligação à América, aos hub europeus e à Ásia de forma relevante, sem termos que fazer escala em Lisboa ou em Madrid. E, portanto, é isso que temos sentido que não acontece, não tem havido uma política de influência do Porto junto do Poder Central, e também nos preocupa que muitas vezes vemos esse queixumo nos mídias, no espaço comentário do Presidente, mas no dia seguinte vemos-o a passear com os ministros que tomam essas decisões em amena cavaqueira e, portanto, não percebemos bem onde é que a preocupação começa e onde é que a preocupação termina. Fazemos agora um breve intervalo, regressamos já a seguir para a segunda parte do Primeira Pessoa com o Vladimir Feliz. As figuras decisivas Transferências milionárias Os milhões que movimentam o desporto Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Voltamos agora para a segunda parte do programa Primeira Pessoa com o Vladimir Feliz. Esta entrevista está a ser gravada dois dias antes do debate instrutório do caso Selminho, no qual o Rui Moreira pode ser julgado por prevaricação ou abuso de poder, incorrendo na perda de mandato. Admite que o desfeito destas autárquicas depende em grande parte da decisão que a juíza irá ter quanto a este caso? Tudo é um caso que poderá estar sempre na agenda embora não me pareça que deva ser o centro desta discussão pelo menos ao dia de hoje. Acho que devemos aguardar serenamente, acho que devemos aguardar pelos esclarecimentos que saem deste processo e estão para breve e depois aí agirmos e reagirmos em função do que a justiça decidir. Mas acho que neste momento é um processo que está nas mãos da justiça e acho que todos os portuenses estão muito curiosos para conhecer o seu final. A defesa do atual Presidente da Câmara do Porto alega uma atuação, e estou a citar, menos avisada ou desatenta do Autarca no litígio entre a autarquia e a imobiliária da sua família quanto à construção num terreno na Escarpa da Rábida. Daquilo que conhece do caso admite que não tenha havido intenção dele em prejudicar a Câmara? Eu não gosto de falar do que não sei, do que não tive envolvido, gosto de falar de mim e do que é a minha vida. Acredito que este ruído tem que acabar porque não beneficia em nada a cidade, não beneficia, acima de tudo, também a gestão da cidade, porque algo que está em cima da mesa é eventualmente até uma possível perda de mandato. E isso sempre ocupa-me porque é um problema político. tudo o resto que está na esfera da justiça, eu acho que a tão pouco tempo de uma decisão devemos aguardar serenamente e esperar o que vai ser decidido. Seja como for, parece evidente que o eleitorado que elegeu e reelegeu Rui Moreira se sobrepõe com o do PSD, que até foi o partido mais votado na cidade nas últimas legislativas. como é que planeia recuperar os votos que escaparam a Luís Filipe Menezes em 2013 e ainda mais a Álvaro de Almeida em 2017? Acima de tudo, recuperando aqui um pouco do ADN do PSD e do legado que deixamos nos 12 anos de mandato de Rui Ri. Acho que é uma obra de que o Porto se orgulha, uma obra que foi tentando ser reescrita ao longo dos últimos 8 anos, um legado que não foi potenciado como deveria ter sido na nossa opinião e uma visão futuro que não está construída. Eu acho que não é admissível que ao fim de 8 anos de executivo autárquico de Rui Moreira venha agora a ser apresentado no ano 2021, no ano de eleições, um plano de desenvolvimento económico para 2030. Isto, digamos, é trabalhar quase a chegar à reta da meta e nós notamos que este ano em que estamos, 2021, ano de eleições, a cidade passou de um modo câmara lenta para um modo fast forward onde um conjunto de anúncios e de aceleração de obras aconteceu, a pavimentação das ruas, o esburacar do parque da cidade a 6 meses ou 8 das eleições, não faz grande sentido é tentar fazer em 8 meses o que devia ter sido feito em 8 anos. E é com isso que estamos preocupados. E o eleitorado do PSD que é um eleitorado exigente, muito comprometido com aquilo que é a cidade, muito reformista, sente que é preciso mudar. Muito desse eleitorado deu um voto de confiança a Rui Moreira nos últimos dois mandatos. Sentimos que ao longo deste tempo tem havido um desgaste grande, sentimos que Rui Moreira se tornou um político como os outros, que está acomodado no pós-eleições e acorda no ano de eleições para mostrar obra e portanto o Porto não gosta disso. E este Porto adormecido que eu senti no PSD foi por isso também aceitei este desafio de congelar a minha vida profissional para poder aqui responder a este desafio da cidade de responder a um anseio que eu sentia também em 2013 que era preciso manter para manter o legado de então que volta a acontecer na cidade quer no PSD quer na sociedade civil e portanto é isso que o PSD tem que saber responder. Tem que saber não só como já foi dito olhar para o que existe perceber aquilo que pode acrescentar valor e aquilo que não acrescenta valor construir em cima disso para que possamos ter uma visão de um Porto mais sustentável do ponto de vista económico social e ambiental a médio e longo prazo que é o que não sentimos que acontece ao dia de hoje e acho que o PSD hoje espera um projeto reformista e de futuro para a cidade do Porto. Tem na sua equipa pessoas que admitam ter votado ter apoiado o Rui Moreira? Eu próprio votei Rui Moreira e é público. Apoiei Rui Moreira vamos afirmar apoiei Rui Moreira em 2013 e apoiei porque em 2012 quando um conjunto de pessoas da sociedade civil se reuniu para criar um movimento que digamos mantivesse e desenvolvesse o legado existente então que não houvesse uma ruptura com aquilo que estava em curso no processo de transformação da cidade uniu-se para encontrar um projeto de futuro para a cidade do Porto. E eu revi-me nesse projeto independentemente do rosto que existia para liderar esse projeto que mais tarde veio a ser Rui Moreira. E como normalmente sou uma pessoa de compromisso e me comprometi com essas pessoas obviamente que em 2013 tive esse apoio ao longo destes oito anos fui sentindo um desligar daquilo que eram os princípios base desse projeto um distanciamento daquilo que é o ADN da cidade e acima de tudo um modo de fazer política muito parecido com os autarcas normais que é o que eu digo é um trabalho tranquilo e descansado ao longo dos mandatos e uma forte aceleração um forte boost quando estamos a chegar às eleições e é tudo que o país e as cidades não precisam e portanto decidimos também impulsionado por muitas dessas pessoas também em 2013 estiveram com o Rui Moreira criar aqui uma nova dinâmica e agora compete compete-nos a nós mobilizar os portugueses para o projeto e ao mesmo tempo conseguir passar o nosso projeto à cidade mas é esse desligamento de que fala seu engenheiro que pode de alguma forma explicar este paradoxo que o Porto viveu nestes anos que é que reside no facto de Rui Moreira ter sido apoiado por quase toda a gente não é em 2013 por parte substancial do PSD depois pelo PS o CDS todos estes anos o PCP de forma indireta em parte e recordo até que um velho amigo Pedro Batista um maoísta encartadíssimo chegou a ser também um fervoroso adepto de Rui Moreira como é que o senhor engenheiro explica esta hegemonia e como é que explica que ela se foi perdendo ao longo destes oito anos além daquilo que acabou de dizer neste momento Acima de tudo porque nenhum projeto cabe tantas ideologias e tantas cabeças e portanto esta geometria variável que o projeto de Rui Moreira pseudo-independente de Rui Moreira foi levando descaracterizou e perdeu a sua genuinidade e autenticidade aquilo que era a sua ligação ao porto autêntico ao porto genuíno ao porto que os portuenses escolheram independentemente de muitos deles da sua cor política descaracterizou-se pelos sucessivos acordos que foram sendo feitos para manter o poder e quando se fazem estes acordos para manter o poder nós temos quase um projeto tutti-frutti em que cabem todos e ninguém se revê oito anos serviram para algum desgaste e portanto eu acho que isso hoje é visível aos olhos de muitos portuenses que no silêncio reclamam que ainda não encontraram uma solução que seja alternativa a este projeto tutti-frutti como eu disse e portanto cabe-nos a nós PSD encontrar um projeto mais monofruta mais laranja em que possamos recuperar esse eleitorado do PSD em que possamos recuperar também o espírito reformador do PSD que nasceu aqui no Porto e portanto trazer esses que são nossos mas também e trazer muito mais portuenses porque nós queremos que este projeto como qualquer projeto autárquico seja construído pelos portuenses e para os portuenses e é esse trabalho que estamos também a fazer na rua nós estamos hoje já na rua de forma silenciosa a reunir com muitas entidades com muitas forças vivas da cidade e se é verdade que em algumas sentimos algum conforto com a situação noutras sentimos desconforto um silêncio preocupante porque acho que hoje a economia nacional depende muito dos poderes públicos sejam eles autárquicos ou centrais e portanto a partir daí as pessoas sentem-se limitadas a meu ver muitas vezes na sua opinião mas o Porto sempre foi chamado a votar sobre dar exemplos muitas vezes de forma silenciosa em que rapidamente deu sinais de como e quando queria mudar uma das um dos autarcas que há muitos anos ligados à Câmara do Porto que foi de alguma maneira trucidade por essa por esse por esse projeto tutti frutti foi claramente ele perdoar-me há por certo se eu ouvir isto o doutor Amarelo Bizarro está à espera de ter como concorrente à Câmara do Porto o doutor José Luís Carneiro por parte do Partido Socialista? Estou a aguardar ansiosamente vejo aqui até muitas vezes algumas afinidades mais uma vez entre o projeto de Rui Moreira e o próprio Partido Socialista com alguns dos atores socialistas com outros maiores divergências e confesso que a mim me compete montar um projeto para a cidade aguardar pelos meus adversários conheço o doutor José Luís Carneiro conheço bem tenho respeito pessoal por ele como conheço outros possíveis candidatos mas a mim compete montar um projeto para os portuenses e espero que sim que o PS venha a jogo como projeto sólido também que anima aqui o debate autárquico e que traga valor para a cidade porque quanto mais elevado for o debate mais a cidade ganha e mais os portuenses ganham portanto espero um bom candidato e um candidato que venha como projeto próprio e alternativo também à liderança de Rui Moreira e não como complemento à liderança de Rui Moreira falando 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 em PS caso ganhe a Câmara terá o desafio de pelo menos durante dois anos ter que coexistir com um executivo socialista já tem pensado qual será qual será a sua estratégia para melhor defender o Porto junto junto do governo de António Costa Eu tenho por hábito ser um conciliador e um consensualizador e portanto tenho por princípio negociar com as pessoas que estão em cada momento à frente de cada instituição que seja relevante para os destinos da cidade e portanto não é por terminar decisor de ser de uma cor política ou de outra cor ou da minha própria cor política que eu vou ter uma atitude diferente face a esses dossiers lutarei sempre pelo interesse público pela defesa dos interesses do Porto agora é público que digamos muitas vozes nacionais não só do PSD mas de outras forças partidárias identificam que este mandato poderá não ir até ao fim o próprio doutor António Costa tentado às vezes alguns sinais de algum desconforto com o cenário político nacional e portanto a mim compete-me ganhar a cidade o país não é digamos uma adição minha eu escolhi viver no Porto mesmo quando profissionalmente tive outras oportunidades até mais vantajosas do ponto de vista económico é a cidade que eu quero que eu gosto onde quero viver quero fazer o melhor possível pelo Porto e negociarei com quem cada momento estiver à frente dos destinos do país espero que a breve prazo seja o doutor Rui Rio se tiver que esperar dois anos esperarei ansiosamente se for antes melhor para o país melhor para o Porto mas obviamente que sempre soube conviver em democracia com quem está eleito para exercer o poder nos níveis para os quais está eleito Rui Rio quando da apresentação da sua candidatura disse que não tinha que o engenheiro não tinha obrigação de ganhar a Câmara do Porto teria preferido que ele dissesse o contrário que tinha essa obrigação de a vencer não o doutor Rui Rio tem por hábito dizer aquilo que pensa e que sente e portanto é isso que eu lhe agradeço e acho que ele aí foi mais uma vez genuíno do meu ponto de vista eu tenho quando entro nas coisas entro para ganhar eu acredito que ele até tenha dito isso para me picar que eu conheço e quando sabe que as coisas são niveladas assim para um nível médio eu tenho aqui um bolso que está crescendo para me motivar e aqui a obrigação de ganhar é minha obviamente é uma responsabilidade minha de saber montar um projeto para os portugueses no qual eles se revejam e no qual eu consiga atrair não só o eleitorado do PSD mas todos os portugueses que querem um porto a porto um porto mais reformista mais transformador mais empreendedor mais afirmativo no contexto nacional com mais capacidade negocial para resolver muitos dos dossiers que aqui falamos ao longo desta entrevista Falando num porto a porto imagina-se como um autarca mais próximo de uma força da cidade como o Futebol Clube do Porto do que foi Rui Rio? O Futebol Clube do Porto é uma marca da cidade como muitas outras que já aqui falamos e uma marca que prestigia muita cidade e portanto como todos como todos outros ativos fortes da cidade é uma marca que considerarei com todo interesse portanto e com todo a toda a consideração e toda a dignidade como qualquer outro clube da cidade tenha a capacidade de atingir aquilo que o Futebol Clube do Porto normalmente atinge e portanto é o clube mais falado por essas circunstâncias parece-lhe que alguma vez vai ter que se haver com o facto de quando convidar o presidente do Futebol Clube do Porto para a Câmara ele possa vir a ser o autarca que pretende bater atualmente nestas eleições ou mesmo o autarca o possível futuro autarca que vai concorrer à Câmara de Gaia agora essa pergunta me arregou um pouquinho de tantas variações geográficas que teve ou se dito de outra forma tanto o doutor Rui Moreira como o ex-treinador da equipa de Portugal que vai concorrer à Câmara de Gaia pelo PSD são os dois mais fortes potenciais futuros presidentes do Futebol Clube do Porto como é que poderia vir a ser a sua relação com qualquer um deles? Dito assim não me parece que o presidente do Futebol Clube do Porto esteja de saída no curto de trabalho claro que não se não acredito que como já disse o doutor Rui Moreira poderia já nem ser candidato à Câmara do Porto como muitas muitas vezes afirmou ao longo de entrevistas neste mandato agora eu terei a melhor das relações com qualquer dos presidentes eleitos eu sei respeitar a autonomia das instituições neste momento o presidente é Jorge Nuno Pinto da Costa eleito dos associados do Porto terei toda a relação institucional estabelecida da melhor forma possível quanto a António Oliveira eu espero reunir com ele enquanto presidente da Câmara de Gaia para tratarmos de assuntos de relevo da região nomeadamente naquilo que é a liderança metropolitana que o Porto não tem há muito tempo desde que Rui Moreira é presidente e que não terá no próximo mandato porque como se sabe é uma equação praticamente impossível Rui Moreira poder assumir a liderança metropolitana que é extremamente importante para a firmação do Porto no contexto regional quanto ao Futebol do Porto cabe aos associados cabe ao atual presidente decidir os timings e eu não estou preocupado com isso que eu não quero ser presidente do Futebol do Porto e portanto estou aqui preocupado com o Porto e com os portugueses e por último pensei que o engenheiro não gostará muito deste tipo de cenários mas eu vou colocá-lo porque é um cenário perfeitamente possível já disse que não será vereador de Rui Moreira caso o atual presidente da Câmara do Porto seja reeleito eu pergunto-lhe se pelo contrário vencer estas autárquicas mas precisar de um vereador para ter maioria no executivo se estará disposto a aceitar o apoio ou mesmo dar pelouros a um eventual vereador do Chega não está na minha equação porque eu tenho bem identificado a personalidade que eu convidarei caso não tenha maioria para integrar o executivo do PST e não é de Chega e não é de Chega e quem é pode-se saber? eu preciso não dizer porque tenho medo de condicionar a vida política dessa pessoa se eu disser quem é muito obrigado o engenheiro Vladimir Feliz resta-nos agradecer e a todos os que seguiram a nossa entrevista a primeira pessoa regressa na próxima semana à JE TV com mais um convidado contamos consigo também Música 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 Legenda por Sônia Ruberti